Por que as pessoas sofrem nesse mundo material? Essa é uma pergunta frequente, porque na realidade ninguém quer sofrer. Ninguém quer experimentar sofrimento, mas isso é algo inevitável. Então, o que as escrituras védicas dizem a respeito disso? Por que sofremos? Bom, existem muitas respostas, mas uma é essencial. Nós sofremos porque nós nos apegamos demasiadamente a muitos aspectos dessa vida material. Então, na medida que nós nos apegamos, na mesma proporção, nós vamos sofrer. Então, o desapego é algo que deveria estar sendo trabalhado em nossa vida. Como nós vamos desenvolver desapego? Será que simplesmente abandonando as coisas que temos, indo para uma caverna? Será que não tendo família? Será que vamos estar desapegados simplesmente porque não queremos participar desse mundo material? A resposta é não. Os apegos, eles nos acompanham. Por mais que externamente nós possamos deixá-los de lado, ou seja, os objetos que nos causam apego, isso internamente vai nos acompanhar. Então, não adianta fugir. Você pode fugir para qualquer lugar nesse planeta Terra que você vai levar dentro de você a sua mente. Você não consegue fugir da sua mente. Você pode fugir da sua namorada, você pode fugir da sua esposa, mas você não pode fugir da sua mente. Por quê? Porque a sua mente acompanha você para todos os locais onde você estiver. Então, se você quiser ser desapegado, se você quiser desenvolver uma força interna muito grande, você tem que praticar Bhakti Yoga. Você tem que praticar o verdadeiro amor. Porque Bhakti Yoga é tão poderosa que ela cria desapego. Naturalmente, Bhakti Yoga vai criar desapego. Naturalmente, Bhakti Yoga vai te dar uma liberdade para atuar. Porque Bhakti Yoga não é algo artificial. Bhakti Yoga é algo que surge do seu coração. E tudo que surge do seu coração é verdadeiro. Tudo que surge do seu coração é real. E você realmente não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, ainda que você sofra. Ainda que externamente você possa passar por alguma dificuldade, internamente você vai estar conectado com Rada e Krishna. Internamente você vai estar conectado com o verdadeiro amor. E isso nunca vai lhe causar nenhum sofrimento. Goura Prima. Goura Prima.